Um dos répteis mais incríveis do planeta. Com a mesma aparência há milhões de anos, eles conseguiram se blindar contra os mais diversos tipos de perigos. Os jacarés. Esse réptil tem apenas um grande predador a temer, a onça-pintada, que é vista com frequência matando jacarés nas margens e dentro dos rios. Mas como esse felino consegue matar rapidamente até mesmo jacarés que tem um couro extremamente grosso? O principal segredo da onça, ser uma predadora tão mortal, está na força de sua mordida. Levar a mordida de uma onça não é brincadeira. A força da mordida da onça-pintada se deve ao arranjo dos músculos da mandíbula, que em relação ao peso, são um pouco mais fortes do que os de outros grandes gatos. Além disso, suas mandíbulas são ligeiramente mais curtas, o que aumenta a força de alavanca para morder. Essas duas modificações, embora pequenas, se combinam para dar à onça a força relativa de mordida mais forte entre os felinos em relação ao tamanho. A mordida de uma onça é tão forte que pode morder diretamente o crânio de sua presa e chegar até o cérebro, paralisando a vítima em instantes. Essa mordida também é forte o suficiente para perfurar a pele grossa de um jacaré com facilidade. O grande réptil não consegue se soltar com as presas da onça presas ao seu crânio. Ele morre em instante e a onça tem o seu jantar garantido. Com a mordida destruidora de crânio, é por isso que as onças conseguem matar jacarés com facilidade e rapidez.